Abertura Quanta saudades Eu tenho de ti O amor me advora O ar A saudade Tu és para mim O doce toque dos tridões Ai 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 Ai, 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 velhos caminhos como é bom voltar Ai, 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 todos os caminhos deixai-me mudar Eu quero ouvir os teus perdões ao desafio Quero sentir a sombra amiga do estilo É isso teus folguesos reviver com emoção O peão da minha infância vem de norma a minha mãe A minha terra de onde nasci Quantas saudades eu tenho de ti O amor redobra na saudade Tu és pra mim o doce toque da estrelidade Ai, 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 ai Doces caminhos deixai-me mudar Adoro em ti esses teus tempos de amor Pois foi então que Deus traçou o meu destino Nas horas tristes com a mãe abençoar Eres tu, ai, 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 ai Ai, 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 velhos caminhos onde volvam Ai, 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 todos os caminhos deixais de cantar